Pessoal observe bem que a queda aqui do telhado ela não é uma queda muito boa e nós estamos com problema do nosso rancho daqui para baixo dá em torno mais ou menos aí de 25 a 30 metros quadrados nós iremos começar limpando toda a telha, iremos lavar depois nós iremos passar um primer e logo em seguida nós iremos colocar uma manta Música Pessoal finalizado aqui a lavagem do telhado olham para vocês verem a diferença aqui ó o telhado que não foi lavado onde nós não iremos colocar a manta a manta ela vai a partir desse ponto para baixo que é o nosso rancho é onde nós temos problemas de gotejamento aqui a parte de cima é toda com laje então nós não temos problema é muito importante vocês fazerem essa lavagem porque na hora que a gente for passar o primer a telha ela não está com porosidade ela não tem areia e o primer vai pegar muito bem veja para vocês verem né uma telha aqui que não foi lavada se você coloca o primer aqui provavelmente não vai ter uma durabilidade igual a que nós lavamos esse primer aqui ele é um produto que ele não é tóxico ele é inodoro é excelente para você passar antes de fazer a aplicação seja da fita asfáltica ou da manta asfáltica então ele que vai dar uma aderência melhor para a nossa fita vamos utilizar aqui luva um rolinho de lã pincel e também temos outro rolinho pequenininho para poder fazer os detalhes vamos começar agora a pintar pessoal finalizando o serviço agora a gente tem que aguardar entre 6 a 12 horas pessoal hoje nós iremos colocar a nossa fita auto adesiva já fizemos a preparação aqui do nosso telhado lembrando essa daqui não é a manta não é manta asfáltica é uma fita auto adesiva então nós iremos só moldando ela no telhado essa fita auto adesiva vocês podem observar que ela tem uma proteção nós vamos tirando e vamos colocando ela a instalação é bem simples pessoal nós já estamos começando a colocar a manta e nós colocamos ela dessa maneira aqui primeiro e como ela tem a dupla face embaixo então nós começamos lá nas ponteiras e agora a gente vem modelando dá um pouquinho de trabalho mas vai ficar legal o primer está ajudando bastante vai ficar firme e o serviço bem feito Música 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 Pessoal já passamos aqui a primeira fita agora nós estamos fazendo a segunda e observe que o ponto de emenda o ideal é deixar caindo desse jeito para poder a água escorrer evitar fazer emenda em cima da telha Música 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 Música